Oi gente, hoje vamos falar sobre limpeza do demível banheiro. Na semana passada eu dei dicas para você limpar a cozinha com praticidade e a bola da vez não poderia ser diferente, que é o banheiro. Lembre-se que você pode limpar o banheiro em pouco tempo, dessa forma você mantém a limpeza ao longo da semana sem precisar fazer aquela faxina. É sempre bom você separar pelo menos um dia na semana para fazer aquela faxinona, tá? Esse vídeo eu vou dar dicas práticas, aquela limpeza, tipo, não tenho tempo. Ai, cheguei cansado em casa? É pra você, tá? Coloque suas músicas preferidas para tocar enquanto você limpa, porque passa muito mais rápido e a limpeza fica muito mais divertida. O primeiro passo é você deixar sempre o banheiro arejando, então sempre abra janelas, principalmente depois do banho. Dessa forma evita o mofo, as toalhas secam com mais facilidade, vai ficar aquele cheirinho de caixão molhado, sabe? Uma vez por semana, substitua a sua toalha de banho. Se você não tiver um cesto de roupa suja no seu banheiro, já leve imediatamente na área de serviço. Agora, se você tiver um cesto para roupa suja, espere a toalha secar antes de você colocar no cesto. Ok? Eu vou começar pelo amiguinho mais sujo do banheiro, que é o vaso sanitário. Eu começo por ele porque eu já coloco um produto desinfetante dentro do vaso e deixo agindo enquanto eu faço outras coisas. E pra facilitar a minha vida, eu já deixo o produto atrás do vaso, porque ele fica fácil. Sei lá, todo dia você passar ali um pouquinho e choco bactérias. Pra fazer a limpeza do vaso e esterilizar dessa forma, você manda essas bactérias pra bem longe, eu vou usar o MOP a vapor da Eletrolux, que foi o produto que eu mostrei pra vocês nos últimos dois vídeos. Então dá uma clicadinha pra você também conhecer outras formas de limpar com esse MOP. E pra manter o seu box limpinho e sem manchas, não tem jeito. A gente tem que dar uma caprichada mais vezes na semana, porque como a gente usa sabonete, condicionador, shampoo que tem gordura, vai acabar impregnando no vidro e pode ser que manche e não saia. Então você pode fazer a limpeza do box. Eu vou usar aqui depois o MOP a vapor aqui no vidro, pra dar aquela esterilizada. Eu vou usar esse bocalzinho, que parece uma escovinha, você pode ver que é bem estreitinha, vai dar bem certinho ali no rejunte. Uma pia molhada, gente, é o prato cheio das bactérias. Procure sempre mantê-la sequinha. Aqui nesse caso, eu vou limpar atrás das torneiras, a gente sempre acaba esquecendo limpar atrás. Pode até acumular um pouquinho de bolor em volta. Limpo também a pia, pra tirar os resíduos de pasta de dente, sabonete. Ah, e não se esqueça de limpar dentro da saboneteira, se tiver alguma aguinha acumulada dentro. Organização e limpeza vão andar sempre juntas, tá? Então pra deixar a sua vida mais prática, pra não juntar aquela bagunça toda, organize os produtos que você mais usa, você pode reunir e organizar em famílias. Pra isso, você pode contar com a ajuda de cestas, principalmente de plástico, porque elas são laváveis. Você pode usar na gaveta, na prateleira. E pra evitar o mau cheiro e ter um ambiente saudável, troque o lixinho do banheiro todos os dias. Tem uma dica que eu já até compartilhei com vocês, e que eu faço aqui na minha casa, e facilita muito a vida, é você colocar sete saquinhos do lixinho ou sacolas, uma sobre a outra, porque cada sacolinha ou cada saquinho vale pra um dia da semana. Aí encheu o lixinho, você tira, e outro saquinho já está lá embaixo. Limpeza sem frescuras, né, gente? O ralo do banheiro também não pode ser esquecido, tá, gente? Aqui eu vou usar o mope, com esse bocalzinho que é uma escovinha, pra fazer a limpeza do ralo. Você pode depositar dentro do ralo também uma água quente, com bicarbonato de sódio e vinagre branco de álcool. E por fim, pra fazer a limpeza do piso, eu vou usar um mope, é só colocar um paninho e microfibra, você só coloca ali, aperta rapidinho, e aí você vai passar em todo o piso. Como é piso do banheiro, eu já vou colocar numa temperatura mais alta, e dessa forma já eliminar todos os bichinhos do banheiro. E agora eu tenho uma surpresinha pra vocês, eu vou sortear esse mope aqui no canal, no YouTube, aqui no canal Organiza Sem Frescuras. Pra participar é muito fácil, eu vou deixar as regrinhas aqui na descrição do vídeo, mas é bem simples, você vai clicar no link, que é só pra você preencher o seu nome, seu e-mail, porque a gente precisa te encontrar, caso você for sorteado. Dá um like se você gostou, e também, gente, se você não é inscrito, já se inscreva aqui, ative o sininho pra você receber todas as notificações dos novos vídeos. Um super beijo, e agora, manda vir na limpeza!